Bom, eu vou enviar agora, tá? Tá bom, obrigada. Camila, pode compartilhar. Obrigada, obrigada. Caralho, eu tô fazendo o que eu preciso, essa porra. Olha só. Gabriel. Meu Deus do céu. Isso aqui é um bagulho do EAD? Gabriel. Meu, Gabriel. Quem coloca o Fortnite para eu jogar? Quê? Jogar o Fortnite? E aí, Carlos? Eu sempre falo calor, né, seu nome? Foi mal errado. Mal errado pelas redes sociais. Quem coloca o Fortnite para eu jogar? Mas eu preciso dar uma ideia. Sai. Ele ligou a webcam. Ele ligou, o moleque ligou a webcam. Vamos ver o que o Guilherme tem para nos contar sobre o buraco de minhoca? Conta pra gente, Gui. Ah, nessa... O cara tá desistado, né, só... Para, todo mundo se manifesta. Vocês estão vivos aí? Guilherme, se não vai ver a aula, ao menos ativa sua câmera, né? Delicórnio. Não, não, não. Agora não, agora não. Fica com a gente. Aproveita que todo mundo tá te assistindo e fala pra gente... O cara tava deitado no sofá. Gente, o que você tava assistindo? Não, tá assistindo a aula. Eu deixei de proposta, o moleque. Porque nós vimos que o senhor tava assistindo TV durante a aula. Não, que dia foi isso? Que dia foi isso? Aham. Que dia foi isso? Eu não sei que planeta você tá, que dia é nesse planeta, mas eu tô no planeta Terra. Meu planeta Terra, isso foi hoje, agora. Hoje, nunca nem vi, não. Ai, deixa eu ver. O senhor acha... Tá filmando. Porque se vossas excelências pegaram a lei de responsabilidade fiscal, que é o que nós estamos adquirindo também para essa lei, e é por isso que nós estamos a divulgar a tese de que há sim a necessidade de se cumprir a lei que foi aprovada pela... Não é possível, porque o cara tá peidando. Teve dois momentos que eu me descuidei aqui com o microfone, se por acaso eu fui deselegante ou causou algum mal-estar. O Ministério Público, ele ainda pediu, meu Deus do céu, ele ainda pediu desculpa, era mais fácil ele ter ficado quieto, ele ainda pediu desculpa, cara. Para colocar o chat tem que apertar, segurar a tecla do Alt e o F4, aquele bloqueio o chat. Tá certo, tá bom, meu amigo, muito obrigado, viu? Eu, 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 como é, me ensine aí a pró, clica no chat. Agora segura a tecla Alt no computador e clica no F4. Alt, F4. Cara, que moleque, filho da puta, cara. Ele fez isso com a professora, mano. Caralho, viado, fez aí não. Doutora? A senhora tá dirigindo ou não? Tudo bom, doutor? Tudo. A senhora tá dirigindo ou não? Tô, mas eu vou parar o carro. Por favor, doutora. Eu vou parar o carro aqui, rapidinho. Desculpa, estamos na página 12, a segunda graça do top. Ela tava dirigindo, cara. Deixe eu tirar eu daqui, chat, que a maioria dos bagulho é tudo onde eu tô. Deixa eu tirar eu daqui, chat, que a maioria dos bagulho é tudo onde eu tô. Deixa eu tirar eu daqui, chat, que a maioria dos bagulho é tudo onde eu tô. Ai. Pronto. Pronto. Calma, Vivi. Já tô arrumando, cara. Daniel, cara. Daniel. 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 Oh, meu Deus. Mika, call Daniel on his cell. Call Daniel on his cell. Aê, ô, João Carlos, 13131 costas. Você tá na minha piroca, tá? Daniel. A segunda graça do top. A senhora tá dirigindo ou não? Calma, por favor. O cara ia bater uma? Não é possível, cara. No meio do bagulho. Certo. Então, se você olhar, nós estamos 0.15% mais alto do que em 2019. Uh-oh. Nós começamos esse quadro de 2.75%. Caramba. Ele não tá no banheiro, cara. Olha ele pegando um cremino. Daniel. 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 Oh, meu Deus. Ele não viu que ele tava na cal. Ele não viu que ele tava na cal. Daniel on his cell. Call Daniel on his cell. Daniel on his cell. Caramba, cara. Não é possível aguentar isso, cara. Ô, João Carlos, 13131 costas. Você tá na minha piroca? Tá ligado? Meu parceiro foi mandando na real. Você tá com o talmano já pegando no meu... A minha rima é... Os cara invadiu, os cara invadiu a cal. Eu tô apagando. Os cara invadiu, os cara invadiu. Aliás, eu tô apagando aqui. Aliás, eu vou apagar. Eu vou... Aliás, eu vou apagar. Eu vou... Gente, vai porra. O que que ele ficou? Ui. Nossa, eu falei que ia apagar e no fim apaguei, hein? Apaguei. Acho que foi culpa desse instrumento aqui, sabia? Acho que foi culpa dele. É... Parece que a gente fala e ele atende, né? Às vezes eu tô com dor de cabeça e eu até uso esse instrumento pra acabar com a dor de cabeça. Pensa bem. Eu tô morrendo de dor de cabeça, né? Daí eu passo esse aparelho aqui, ó. Apagador. Uma matéria que não... Não é possível. Meu Deus do céu, velho. E eu tô com nada pra passar, né? E do qual vocês precisam... Puta que barra. Meu Deus do céu. Tadinha, cara! Aqui eu tenho o C e o O, CO. Será que é o CO de cutia? Será que o CO é do cavalo? Ou será que o CO é da cobra? Agora aqui eu tenho o C e o U, fica CU. Então será que é o CU da cutia? Será que o CU é do cavalo? Ou será que o CU é da cobra? Nem que ela tancou! Nem que ela tancou! Fala! Ou será que o CU é da cobra? Nem que ela tancou o cu! Vou dar um segundo. Estou fazendo isso em uma aula de ciências também, tia. Mas é sempre que entra uma pessoa diferente que não costuma assistir as aulas, aí acontece isso. Eu não sei. A pessoa pensa que a gente é idiota, só pode. Porra, eu sou nenhum babaca, não! Dá pra apagar agora? Dá pra apagar agora? Vou dar mais um segundo pra apagar. E aí, gente, aleatória, mano, a galera fica mandando a cauda da aula pros outros. mais importante aqui, quem pode soltar, é que tipo... Só só guiou. O que? O que? Ele meteu os assa... Meu Deus do céu Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Imagina a professora Imagina a professora Imagina a professora Esses moleques se fodem depois Eles acham que é sem lei O EAD Meu Deus Essa era do EAD acabou Fiquem tranquilos As aulas já voltaram ao normal Muito bom